Vamos, então, aos últimos itens da pauta, quais sejam os itens de 10 a 39 que compõem o bloco, com exceção dos itens 26 e 29 que foram retirados de pauta. Então, submeto a deliberação dos diretores do bloco da pauta, informando que as respectivas minutos de voto e ato administrativo estão em nossa página desde a última quinta-feira. Em Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto a votação, então, bloco, compreendido os itens 10 a 39, exceto os que foram retirados de pauta, ou seja, os 26 e 29, em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Então, sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 32ª reunião pública coordenada da diretoria. Bom almoço a todos.